E aí gente boa, tudo bem contigo? Hoje eu estou aqui para nós gravar uma tag aqui, botei no caderno aqui, sabe por que meu celular que está gravando aqui, a tag quem é mais provável, aí nós temos aqui os papelzinhos aqui, eu e ela, aí agora nós vamos fazer para vocês, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like aí para nós e vamos começar. Quem é mais provável perder a paciência? Ela, porque qualquer coisinha que a gente faz, a mulher já fica irritada e não pode fazer nada, sabe, não pode fazer nada que ela se irrita fácil, fácil, fácil. Quem é mais provável começar uma discussão? Ela, por tudo ela briga. Tudo, velho, tudo ela faz uma briga. Tu é doido, nunca vi uma mulher desse jeito. Não é só tu mesmo, porque tu começa tudo. Quem é mais provável ganhar na loteria? Eu. Porque eu jogo, né? E ela não joga. Eu gosto de jogar, velho. Vai que um dia a sorte endoina na cabeça aí e o cara ganha, né? Fica rico, né? Aí é bom, né? Quem é mais provável dormir sem tomar banho? É não, eu não. É? Eu? Não. Velho, tem dia que... Tem dia que eu chego meio com preguiça, velho, de banhar. Aí eu vou banhar, eu vou banhar à tarde, viu? Vou banhar à tarde da noite, vou banhar lá, põe sete, oito horas da noite aí. É, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é mais provável eu dormir sem tomar banho. Quem é mais provável ser preso? Eu acho que é tudo. Eu. Eu, logo eu, porque assim, olha, eu já sei cheio de tatuagem aqui. Aí o povo confunde a gente, pensa que a gente é malandro, né? Pensa que a gente é aqueles doidão, porque tem tatuagem. Quem é mais provável peidar em público? É eu, velho, porque eu não tenho vergonha não. Ela é mais vergonhosa. Quando nós começamos a namorar, velho, a mulher é... Ela eu acho que eu não sei como ela vai fazer pra segurar não, sabe? Ela vai segurar com a boquinha de casa. Eu não seguro não, velho. Se eu tiver de peidar mesmo, eu perdo mesmo. Eu não tô nem aí. E ela não. Ela já é mais vergonhosa por esse negócio aí, negócio de peidar, essas coisas assim. Quem é mais provável matar por ciúme? Ela. Porque ela é bem ciumenta. E ela é meio zebra, meu negócio de ciúme, ela é... É zebra, viu? Quem é mais provável chegar atrasado? Eu não. Não, da onde, hein? É tu. Não, não é serviço. Não, não é serviço não. É em termos de sair, esse negócio assim. É ela, porque eu me arrumo ligeirinho. Só veste uma calça ali, calça um pênis e boto uma camisa ali, tô arrumada. Ela, quando a gente vai sair, eu acordo ela às seis horas da manhã, porque nós, assim, sai nove horas, sabe? Pra ir fazer as compras lá na... Ali na pratinha. E eu acordo ela às seis horas da manhã pra ela começar a se arrumar. Tem vezes que ainda chega na hora e ela não tá arrumada ainda. Não dá pra entender, não. Quem é mais provável ficar sem falar com o outro depois de uma briga? Eu. Oxi. Pois pronto. Pois deu... Deu desacordo aqui, ó. Que eu, velho, eu sou meio assim. Eu sou meio... Eu sou meio exemplo desse sistema. A mulher começa a brigar. Aquilo já me enche a cabeça. Eu já fico impaciente. E eu não dou conta, não, velho. E ela... Ela é muito zangada, sabe? Ela é zangada demais. Só que aí, quando eu fico meio assim, um dia sem falar com ela, uma meia hora, Aí ela já fica... Ai, tu não quer falar comigo, não sei. Eu tô mentindo. Tô, não. Tô falando a verdade. Aí ela já fica, ai, tu não vai falar comigo, não, né? Então tá. Aí... Depois a gente se ajeita, né? Você sabe, né? Porque casal é assim. Briga, vai, entra na hora. Pã. É mais provável ter medo. Ela, ela é mais medrosa. Ela tem medo de tudo enquanto. É isso. E se ela estiver num canto e ela ver uma rã... Tu é doido. Deve mesmo que dá um tiro nela. Acabou o dia pra ela. Uma vez nós estávamos lavando roupa aqui. Nós não, ela, né? Lavando roupa aqui, ela viu uma rãzinha velha bem miudinha. Rapaz, pra quê? Essa mulher deu um grito que eu pensei que ia acabar o mundo aqui. Ei, Jorge, vem aqui, tem uma rãzinha aqui. E é isso aí, pessoal. Se tiver gostado aí do vídeo, deixa aquele like aí pra nós. Se inscreva no canal. Comentem aí embaixo aí que... Manda as perguntas aí pra nós, sabe? Manda as perguntas aí que eu e ela vamos responder. Aí vamos fazer a segunda parte. Se tiver comentários aí, beleza? E é isso aí. Valeu. Tchau. E é nóis. Agora eu morro. Já, já.